Caralho, você vai ter que... Eu acho que vai ter que... Bota a mão na pipi, bota a mão no cu, bota a mão no cu, vai! Vai, cara! Tô clipado! Tô clipado! Tô clipado! Levantei a mão, cara! Levantei a mão! Mão na cabeça aqui, ó! Mão na cabeça! Rapaziada, o hack tá aqui dentro da faca! Mano, tem um cara invisível ali dentro da faca! Olha lá em cima da casa, olha lá, ó! Matando todo mundo aqui dentro dele! Mano, tem um cara invisível ali dentro da faca ali, ó! Matou o moleque lá, ó! Sim, é hack, é hack! Tô com a mão na cabeça, hein, hacker! Mão na cabeça! Aqui, ó! Tá aí, cara! E aí, ó! Quem conhece? Olha o cara aqui, o hacker! Matou aqui o cara aqui dentro! Tava invisível aqui! Puta, é o Felipe ainda que ele matou, quer ver? É! Tá só com o celular e um rádio! Cara, como faz pra mim sentar a galera aqui, pra recrutar a galera! Sabe recrutar? Não! Cê tem que apertar F8, org, aí lá vai ter o bagulho de pesquisar o ID lá! Deixa eu ver! Cê tá no Discord lá, peraí! Cê tá no Discord lá, peraí! Tchau! 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 Nossa, minha carta quebrou. Olha aí, a gente chama a DM. Flota todo mundo da DM aí. O cara atirando sem motivo pra dentro da FAQ. Todo mundo aí, tropa. Atirando pra dentro da FAQ sem motivo. Todo mundo, Flota aí. Pô, uma piadade de parada, mano. Nem aquele ali, não. Flodei aqui de novo. É membro seus, né? Pera aí. Se tiver de azul é membro. Azul mochila. É, azul é membro. O mano lá em cima também tá de azul lá. É, mano, mas ele tá com azul mais claro. Aquele azul do seu lado, do seu lado. Porra. Ó, DM, tá aí, cara? Aí quando a gente tá atirando de dentro da FAQ, ele fica dando punição, mano. De cima da casa ali, ó. Matou todo mundo aqui, ó. Pô, qual é, DM? Direto isso, DM. Toda vez fica aí, fica... Assim, DM, boa noite. Toda vez fica vindo uns indivíduos ali de cima ali, atirando na FAQ, mano. E sem motivo, tá ligado? É um dólar. Aí ninguém faz nada, mano. Tem vídeo que a gente envia pro ticket. Não tem ninguém, colega. Ah, então é hack então que tá indo lá. É hack. Eu vi os caras lá, os caras lá. Mano, isso aqui é hack. Vocês não tem ideia. Comparado a 17 e a Turquês, isso aqui tá um céu, mano. Pô, o céu é todo dia que morre, mano. A gente já teve uns 40, 80 chamados lá só hoje, mano. O Dê, me deixa de falar uma coisa aqui. Aproveitar que eu tô aqui, cara. Eu tirei meu pano no Discord lá. Só que eu não tô conseguindo falar lá, cara. Abrir chat geral, entrar no canal de suporte, dúvida. Um hack que matou invisível e levou minha arma. Nada. Pô, bombeiro, não vai embora não que tem cara aqui ainda. Você não tá verificado. Ah, não. Eu baixei o nome de você lá, não tinha mais nada. Ah, fechou. Só um celular e uma rádio. Valeu. Valeu. Me dá frequência. Oi. Não consegui não, cara. O cara levou meu fuzil, viado. Sério, viado? Aham. Você clipou? Não clipei porque ele tava invisível, não tava vendo nada. Ah, eu clipei, cara. Eu clipei, cara. Eu clipei. Eu clipei. Nossa, eu só tô com meu celular e minha rádio. Eu clipei, cara. Alguém tá querendo cobrir a G3-MK2 aí? Eu posso te mandar. Manda o vídeo lá depois se puder. Tá. Quem é o... conhece. Oi. Probrir a G3-MK2. Pô, cara, falando em G3 eu tô te devendo uma, viu? Cê deu pro cara lá que eu saquei? Que ele vim tirar o saco aqui. É da G3, né? G3 normal. Tem algum gerente aí, gerente aí, gerente aí, gerente. Pega a remeta aqui, bigode. Pega todas as remetas que tiver aí e coloca o bolado. Viado, eu tô com um G... tem remeta aqui, Felipe. Pega aqui. O cara levou até a remeta que eu tinha. Conheço. Oi. Tô com os G3 MK2 pra vender ali, viado. Tem algum gerente aí pra ajudar aqui? Meu por? Não, tô com um G3 MK2 pra vender. Não, eu tô com um G3 MK2 pra vender. O que você quer? Faço pra você, você vai comprar os pontos. Contável não, rapaziada. Cara, eu tenho muita arma, cara. Eu tenho 1.000 kg de arma. Eu tenho uns... 4.000 kg de arma. Ave Maria. Eu não tenho mais nem onde enfiar arma, velho. Tu já fez as... As 3, cê já fez. Ô, me conheço. Vi o clipe lá pra eu pedir minha arma de volta lá. Tá, eu vou enfiar aqui, cara. Boa.